A Honda lança a linha da XRE300 2022. Em um minuto, vou apresentar para vocês os preços atualizados e as cores da sua nova linha 2022 da XRE300. A XRE300 na linha 2022 é oferecida em três versões. A versão de acesso, que é a mais barata, é a XRE300 ABS, somente oferecida na cor cinza metálico, pelo preço sugerido de R$ 20.390. Depois nós temos a versão Rally, que é oferecida somente na cor vermelha, por R$ 20.890. E por fim, temos a versão Adventure, por R$ 20.890, preço sugerido, sem frete incluso. Todas as versões são equipadas com o mesmo conjunto mecânico e motor, de 291 cilindrados, de 25 cavalos, movido a transmissão de 5 velocidades, é flex e tem aí injeção eletrônica. Se gostou, deixe aquele like e se inscreva no canal para mais novidades.